Olá Lili Nápicos da Lili! Coisas lindas que eu amo! Pois é meninas, eu acabei de chegar de uma entrevista de trabalho E aproveitei que tá claro, tá silêncio e resolvi gravar pra vocês Então vamos lá! O vídeo de hoje é um top 7! Pois é meninas, tem top 10, top 5, mas o meu hoje é top 7 Das massas que eu usei agora em agosto Que eu mais me apaixonei e que mais deu certo no meu cabelo E que ajudou a tratar as minhas maluquices cabelísticas Né? A pessoa é doida, tá? Seja dessas máscaras, eu não sei o preço porque foi presentinho da Jaque Então só uma que eu sei que foi 7 reais Mas o resto eu não sei os preços Então vamos lá começar com o nosso top 1 Que é Novex Chigaburandi Já falei, acho que em mais de 10 vídeos sobre esse Novex, tá? E eu paguei 7 e pouco nele E ele é maravilhoso Tá ajudando muito a cuidar do meu cabelo Como ele é crescimento e enriquecimento renovador Ele fortalece os fios E é maravilhoso Maravilhoso! Não tem o que dizer Top 2 É o Baby Clean da Inoa Tá? Que eu tô apaixonada por esse creme Eu e minha mãe estamos apaixonadas por essa hidratação E tá uma briga, né? Já tá... Acho que só dá pra mais duas aplicações, tá? Tá pelo aqui E ainda não chegou em uma loja que tem aqui Cajazeira chamada Oi Bonita Não tem desse Inoa ainda Porque eu vou comprar um Só pra mim Tá? E esconder da minha mãe Então Top 2 Baby Clean da Inoa Que é maravilhoso E o cheiro é maravilhoso Top 3 Baby Clean também Esse aqui é da É... Koji Berry Eu gosto desse Windy Clay É da Koji Berry, tá? Ela é uma máscara de tratamento em tecido pós-coloração Então Dessas minhas maluquices Que eu consegui detonar as minhas pontas, né? Porque eu tô Mais ou menos uns dois dedos de pontas detonadas completamente, né? Elas tão assim, ó Lindas, maravilhosas E... Tá me ajudando muito a tratar as minhas pontas O cheiro, gente Nessa dedatação É uma coisa de louco É maravilhoso o cheiro Maravilhoso mesmo Já tá acabando, né? Tá acabando São dedatações que eu não uso no salão É... Quarto Top 4 Top 4 É o Soneto Profissional Máscara de nutrição Não tem resenha no blog Nem no canal dela ainda Mas eu vou fazer, tá? É assim Ainda dá mais Pra mais uma aplicação Vem 200 gramas Não, vem 150 gramas Super cheirosa, tá? Tanto ela como o órum de argã Parece uma teinha de aranha Que você passa no cabelo E diz que não vai dar nada no cabelo E dá super certo Eu super amei Tô amando essa hidratação Porque ela data bastante no cabelo Eu passo ela no cabelo Deixo de 10 a 15 minutos Enxagam E o cabelo tá super macio Bem hidratado Como eu fiz hoje Ontem E o cabelo tá assim, ó Macio Super hidratado Bem leve Certo? Top 5 É o órum de argã Que já tem resenha no canal pra vocês Que é maravilhoso Que já acabou Só dá pra meio cabelo Não dá pro cabelo todo Acabou Tanto que eu usei Maravilhoso Top 6 e top 7 Fazer os dois de vez Sabe por quê? Porque são esses dois aqui Do Henrique Tá? Da vela Que são maravilhosos Gente, eu me surpreendi Com essa hidratação aqui Porque ela é hidratação De 30 segundos Né? Fora o susto Que eu tomei Que quando você passa No cabelo Primeira vez que eu passei Eu passei com a mão molhada Passei no cabelo Quando eu vi o cabelo Esquentar, esquentar, esquentar Eu fiquei doida Gente, por que tá esquentando O meu cabelo? Será que vai cair? Será que vai acontecer alguma coisa? Não Aconteceu nada Da segunda vez Eu enxuguei a mão Passei ela Ela esquentou na mão E eu passei no cabelo Só que da segunda vez Eu não deixei 30 segundos Eu deixei mais ou menos Uns 10 minutos no cabelo Gente, isso aqui é maravilhoso Pra quem acabou de fazer Uma descoloração E em seguida Passar ela nas pontas Resolve Resolve muito Gostei Bastante Amei Estou apaixonada Por essa hidratação E essa aqui também É Uma hidratação de 5 minutos Só que eu deixo de 5 a 10 Tá Que também é maravilhosa Eu não sei o preço Porque foi bem da Jack Ela tem 150 gramas Tá Também já está acabando Está acabando E foi maravilhoso Nessa minha fase De Detona o cabelo Bota o cabelo saudável Detona o cabelo Bota o cabelo saudável Então Essas másicas Me ajudaram muito Bom meninas É isso aí O meu top 7 De hidratações Desse mês de agosto Certo Foram as que eu mais usei Pra tratar o meu cabelo Que eu danifiquei Danifiquei De novo Porque a pessoa Fez um ombro erré Nos cabelos Igual a cara dela Ó Tá louro E detonou novamente Os cabelos Mas isso aí é assunto Pra outro vídeo Então é isso aí Meninas e meninos Um beijo Cheio da Lili Pra quem me pediu beijo Mandou Lili Manda beijo Manda abraço Pra mim Gente Eu vou fazer um vídeo só Com beijos E agradecimentos Que vai ser o vídeo De mimos Que eu ganhei Mimos novamente Esse mês Só que você vai saber Do outro vídeo Quem foi que mandou Os mimos Certo E eu mando beijo Pra todo mundo Nesse vídeo Não se preocupe Então Sintam-se beijados Pra quem me pediu beijo Até o próximo vídeo Meninas e meninos Fiquem com Deus Bye bye Tchau